O Parlamento do Reino Unido rejeitou nesta quinta-feira uma moção apresentada pela primeira-ministra do país, Theresa May, que buscava o apoio dos deputados para negociar novas alterações no acordo em torno do Brexit. A moção recebeu 303 votos contrários e 258 favoráveis. Essa nova derrota no parlamento aumenta a pressão sobre a primeira-ministra em torno da saída do país da União Europeia, prevista para o dia 29 de março. O setor mais crítico ao bloco europeu dentro do Partido Conservador, liderado por May, criticou o texto porque ele incorporava de forma implícita uma emenda que busca impedir que o Reino Unido deixe o bloco europeu sem um acordo. May disse que o posicionamento do governo britânico permanece o mesmo e descarta a hipótese de deixar a União Europeia sem um pacto. Por isso, ela tenta renegociar o acordo com Bruxelas, que foi rejeitado pelo parlamento no fim de janeiro. Nesta quinta, May prometeu retornar à Câmara dos Comuns até o final de fevereiro para submeter novamente à votação o seu plano de saída do bloco. A Câmara dos Comuns até o final de fevereiro para a Câmara dos Comuns. A Câmara dos Comuns até o final de fevereiro para a Câmara dos Comuns.